Fala meus amigos, fala minhas amigas, hoje eu vou responder a pergunta de uma aluna, a Verônica, e ela me perguntou qual a relação dos juros com o dólar. Gente, é o seguinte, antes de falar da relação dos juros com o dólar, a gente precisa falar da inflação com juros, e esse é o início, esse é o começo, o câmbio na verdade vai ser a consequência do que acontece com essa relação. Beleza? Então vamos lá, falar um pouquinho aqui de macroeconomia básica, e bem básica mesmo, a relação da inflação com os juros. Primeiro, o que é inflação? Inflação é quanto o seu dinheiro perde valor em um determinado período de tempo. Então, como é que é isso na prática? Se a gente voltar lá para setembro de 1994, quando o Plano Real foi criado, você ia para o mercado com uma nota de 100 reais e você conseguia comprar, fazer suas compras do mês ali. Eu vivi esse período, eu lembro muito bem desse período, com 100 reais você comprava bastante coisa. Gente, hoje você vai para o supermercado, com 100 reais talvez você consiga fazer as compras do fim de semana. Isso é inflação, inflação. É quanto o seu dinheiro perdeu de valor ali nesse período de tempo. Inflação é isso. Então, qual é a relação da inflação com os juros? Os países, gente, e quem viveu a época de inflação descontrolada, os países quando chegam nesse patamar tendem também a aumentar a taxa de juros para controlar a inflação. Como é que isso acontece na prática? Quando você recebia o seu salário, você ia direto para o banco para aplicar esse dinheiro, porque senão você ia perder valor. Se ficasse na conta corrente, meu Deus, no outro dia não valia praticamente quase nada. Então, ou você já pegava, ia para o supermercado correndo para fazer as compras do mês, ou botar gasolina no carro, era uma loucura, quem viveu isso lembra. Ou você ia aplicar o seu dinheiro no banco, mas ele não ia ficar parado no seu colchão, como hoje é possível fazer. Eu acho que é uma loucura, mas é possível fazer. Então, gente, quando a inflação começa a galopar, começa a crescer, isso incomoda os países, eles tendem a aumentar a taxa de juros para tirar a moeda de circulação e a moeda vai para o banco, o seu dinheiro vai para o banco para render. E quando a inflação começa a cair, isso nos mostra que a nossa economia talvez não esteja muito aquecida. E você quer o contrário, você quer que o dinheiro volte para a economia para gerar novos negócios, gerar emprego, gerar renda, gerar lucro. Então, você diminui a taxa de juros para as pessoas que têm dinheiro, jogue isso na economia novamente. Essa é mais ou menos a dinâmica aí. Tem questões políticas, tem outras questões, mas está falando aqui sobre a coisa mais básica. Então, quando a taxa de juros aumenta, ou quando a inflação aumenta, a taxa de juros tende a aumentar, não é uma certeza. E quando a inflação cai, a taxa de juros também tende a cair para impulsionar novos negócios e reaquecer a economia. E que fique isso muito bem claro. Eu gostaria de deixar aqui o meu testemunho de que, pela primeira vez na história desse país, a gente teve um ministro da economia, e desculpe o meu termo, com culhão para mexer no dinheiro dos rentistas. E como é que é isso? Ele veio diminuindo a taxa de juros. Muito obrigado, Paulo Guedes. Veio diminuindo a taxa de juros para fazer com que as pessoas que têm realmente dinheiro no país jogassem esse dinheiro para a economia, desenvolvendo novos negócios, gerando emprego, fazendo com que a economia reaquecesse. Esse era o plano, acredito que seja um dos planos do Paulo Guedes com essa diminuição da taxa de juros. Então, mais uma vez, Paulo Guedes, você fez um serviço ao país. Pela primeira vez na história, a gente mexeu no dinheiro das grandes fortunas, do dinheiro, das pessoas que têm dinheiro. E acho que foi uma decisão acertada. Isso é muito a favor dos pobres, gente. Por quê? Porque se a gente está na economia, a taxa de desemprego é altíssima e você mexe no bolso do rico, da rentabilidade do rico, o rico fala, porra, eu não estou rendendo nada meu dinheiro. Na verdade, eu estou perdendo dinheiro. Por quê? Porque minha taxa de juros está 2, a inflação está 3, eu estou fazendo uma conta bem burra, não é essa conta. Eu estou perdendo 1% ao ano. Então, eu vou jogar meu dinheiro agora na economia, vou impulsionar meus negócios, vou criar novos negócios, isso vai gerar mais empregos, isso vai gerar mais renda para o país. Qualquer país desenvolvido, país sério, faz isso. Então, é o meu parecer, é um desabafo, porque tem muita gente falando besteira sobre o país, sobre os governantes, sobre os políticos. E eu vou dizer aqui, o Paulo Guedes foi o único ministro da economia com coragem de diminuir os juros no país. É uma coisa tão óbvia, se a gente olhar para os países sérios, é isso que acontece lá. A taxa de juros é bem baixa, é perto de zero. Então, é isso, gente. Relação inflação com os juros. E agora, respondendo a Verônica, relação juros com o dólar. Gente, é o seguinte, imagina que você é um investidor estrangeiro e no seu país, que seu país é sério, eu acabei de falar, a taxa de juros lá é muito baixinha. Então, você olha para outros países, geralmente países emergentes, países que não são tão sérios assim, e você vai jogar o seu dinheiro lá, porque você quer rentabilizar melhor o seu dinheiro. No seu país não rentabiliza muito. Então, digamos que o investidor estrangeiro vem para o Brasil e ele não entra no Brasil como? Digamos que você é um americano, você entra no Brasil vendendo dólares e comprando real. É isso que acontece, você entra vendendo a sua moeda e comprando a moeda local. E como é que você sai do país? Você sai do país recomprando os seus dólares e vendendo a moeda local. Como é isso na prática? Me explica direito essa maluquice aí, Guilherme. Vamos lá, digamos que você é um turista americano e você quer vir fazer turismo no Brasil. Você não vai na loja com dólar, você vai na loja com real para poder comprar alguma coisa, alguma lembrança, enfim, pagar um restaurante, você não vai pagar em dólar. Então, você pega os seus dólares, vai na casa de câmbio, vende o seu dólar e compra real para poder se movimentar aqui no Brasil. E quando você, digamos que sobrou bastante moeda local, você não vai voltar para o seu país com o real. A não ser que você queira um souvenir, uma lembrança. Mas você não vai fazer isso. Primeiro que o real não vale nada lá no seu país e você não quer voltar com ele. Então, você sai do país, você sai recomprando os seus dólares e vendendo o real na casa de câmbio. É essa a relação juros com o câmbio no país, sendo bem simplista. Essa é a relação. E como um bônus, como um bônus eu vou falar da relação do câmbio com a bolsa, do dólar com a bolsa. Gente, quem acompanha mercado sabe que normalmente, geralmente, na maioria das vezes, dólar para cima, bolsa para baixo. Por quê? Porque o investidor estrangeiro, ele entra vendendo o dólar e comprando bolsa. Pode ser uma das coisas que ele comprou bolsa. Então, ele compra Petrobras, compra Vale, compra Itaú ou o próprio índice, o índice Bovespa, no caso o índice futuro. E você, então, entra vendendo dólar, comprando bolsa. Quando você sai do país, você já obteve o seu lucro, você vende bolsa e compra seus dólares e cai fora. É mais ou menos a relação aí bolsa com dólar. Nem sempre isso acontece. Não é regra. Dólar cair, bolsa subir. Mas, na maioria das vezes, é isso que a gente enxerga, é isso que a gente acompanha. Quem está acompanhando aí na pandemia, a gente estava em recorde histórico da bolsa. Então, a bolsa derreteu e o dólar subiu. E o que é que pode ter ocasionado? O investidor estrangeiro viu um grande risco aqui no Brasil, um risco maior do que nos Estados Unidos. Então, ele saiu recomprando os seus dólares e vendendo suas posições em bolsa brasileira. E aí, ele voltou para os Estados Unidos com o seu rico dinheirinho. Foi isso que aconteceu. Uma das causas. E, lógico, o investidor brasileiro também viu risco e liquidou suas posições aqui no Brasil. Então, isso pressionou a bolsa para baixo. Então, respondendo aí a pergunta da Verônica, eu acho que você clicou nesse vídeo, você deveria ter essa dúvida também. Então, espero ter ajudado, espero ter agregado o valor. E é isso, gente. Essa é a minha explicação para essa dinâmica macroeconômica. Tanto inflação com juros, juros com câmbio, câmbio com bolsa. Tá bom? Grande abraço. Fiquem com Deus. Eu espero ter ajudado. Qualquer coisa, deixe um comentário aí embaixo. Alguma dúvida e eu vou responder para você. Tá bom? Fica com Deus. Fui! Tchau, tchau.